Soldados, andem logo com a munição. Sim, comandante. Leve, vai indo em direção ao complexo. Entendido. Atirador, fique em prontidão pra abrir fogo. A gente tá começando. Entendido. Peloto, você tá no controle. Quando chegar, circula o alvo. Vamos ficar de olho. Senhor! Central, chama o General Shepard. Entendi, não espera. É o Shepard, senhor. O Shepard tá Gold Eagle, que é Shadow 1. Copiado? Alto e claro, Shadow 1. Pode falar. Eu tive que salvar seus homens. Sorte deles que eu tava aqui em cima. É pra isso que você tá aí. Me dá uma notícia boa. A gente tem uma pista, do Hassan. A gente tá chegando na área alvo. Vamos pegar esse desgraçado e bater um papo com ele. É isso que eu gosto de ouvir. Era arrogante, hein? Entendido. Desligo. Aí, Shedos. Atenção. Esses caras lá embaixo. As forças especiais mexicanas, A141, são seus irmãos agora. Tratem eles como irmãos e vamos resolver isso, tá? Então tá. Ghost aqui é Shadow 1, sobrevoando o complexo agora e aguardando o visual. Shadow 1, gravo o 07. Segue o Leiter pra chegar na posição. Desligo. Entendido, 07. Como a gente acha ele? Vai ter segurança com ele. Proteção do cartel. Isso não vai ser fácil. O Graves vai ajudar de cima. A gente cuida das construções. Ok, Tenente. Sinaliza. Shadow 1, a gente tá a leste daí. Posição marcada. N para alterar para a visão térmica. Ok. Shadow 1, gravo o 07. Marcando posição com o laser. Tá vendo a gente? Tá, tô vendo. 07, posição confirmada. Shadow 1, atenção. O Hassan tem proteção armada com ele. Cuida do lado de fora. E a gente cuida das casas. Entendido? 07, copiado. Proteção armada. A gente vai limpar a área pra vocês seguirem. Segura aí. Entendido. TV, procura alvos com proteção armada. Vamos achar esse imbecil. Shadow 1, tem um veículo saindo dos estábulos ao oeste. Copiado. TV, olho nesse veículo. O veículo tá indo pra sudoeste, pela estrada de chão. Desconhecidos logo à frente deles. Parecem ser mais trabalhadores. Espera. Tá vendo alguma arma com eles? Negativo. Sem armas, sem guardas. O veículo parou na estrada agora. Copiado. Continua. Shadow 1, a gente tem alvos na estufa ao noroeste. Marcando. Segura e para dar zoom. Ok. 07, não tô vendo o alvo. Qual é a ordem? O comboio do exército tá chegando. A gente vai com tudo. Espera ele correr. E aí, a gente pega ele. Graves, pode abrir fogo na parte de fora. A gente cuida de dentro quando estiver seguro. 07, copiado. Fiquem protegidos aí. Todos os cedos. Fogo liberado em qualquer pessoa armada. Não atirem em construções. Copiado. Só nos armados. Usei a 25 milímetros pra evitar de atingir civis. Tá na hora do show. Ok, e aí? N.A.V. confirmando. Podem atirar. Então, como é que eu atiro? Ela tem que segurar. Não, mas eu atirei nos caras. Sobre fogo na parte de fora. A gente cuida de dentro quando estiver seguro. 07, copiado. Fiquem protegidos aí. Todos os cedos. Fogo liberado em qualquer pessoa armada. Não atirem em construções. Copiado. Só nos armados. Usei a 25 milímetros pra evitar de atingir civis. 25 milímetros. Beleza. Cadê armados? Ah, mas os caras estão armados. Como é que eu vou matar eles? Ah, então... Esperei escorrendo. Não atirem em construções. Copiado. Só nos armados. Usei a 25 milímetros pra evitar de atingir civis. Equipe Sharon. Mandando bala. Muito bom. Beleza? Não tô vendo assinaturas de calor, mas não. Tem mais algum vivo? Onde? Cadê? Opa, aqui. Tá atirando. Não posso atirar na construção? Posso? Esse já era. Ah, eu. Sobrou mais alguém pra gente nessa área? Não, sem movimento. 07. Todos os alvos estão mortos. Copiado? Shadow 1. Copiado. A gente vai vasculhar os estábulos primeiro. Marcando. Tô vendo eles. 07. Copiado pra sua posição. Podem prosseguir. Shadow 1. A gente tá indo. Se o alvo aparecer, avisa a gente. Shadow 1. Copiado. Sobe. Fica de olho na direita. Tá. Vou roubar. Pra baixo, pra baixo. Esse é o território de las almas. Incontemida. Tem uns fugindo. Desconhecido saindo do estábulo agora. Procure o Hassan. Ele carregando. O Rafe é só um amigo na área. Ok. Cuidado pra não atirar no civismo. Alvo batido. Graves, o Hassan não tá aqui. A gente perdeu o tempo. Vale os veículos se aproximando. Ah, mano. Esse jogo tá de pegadinha. Fala sério. Não, ele tá me sacaneando. O civil correu e depois ele voltou pra onde eu atirei. Ah, mano. Qual é? Eu não vou atirar mais. Eu vou atirar. Vou esperar. Alvo batido. Graves, o Hassan não tá aqui. A gente perdeu o tempo. Vale os veículos se aproximando pelo sul. Vem, pessoal inimigo em movimento nos estábulos. Com atenção. Eu preciso que vocês... Ah, não vou atirar. Se eu atirar, eles vão correr pra cima do cara. Graves, conto certo. Derruba essa porra agora. 07, copiado. Perigo próximo. TV, fogo liberado. 40 milímetros. Derruba essa merda. TV, acerta esse lugar agora. Tira um. Acertou. A gente tá indo pra oeste da estufa. Tem mais gente na estufa. Todas as estações. Tem pessoal armado na estufa. Gol tanto. Não atira. O Hassan pode estar lá. TV, você consegue ver dentro da estufa? Afirmativo. Segura. O Hassan tá lá. Achei que ele é ele. Ah, sem visual do Alves. Parece ter só pessoal armado. Ghost, afasta os seus homens. A gente vai abrir fogo na estufa. Ok, copiado. TV, fogo liberado pra detonar com a estufa. Caramba. Esse alvo já era. A gente tá indo. Entendido, 07. Esses aí tão fodidos. Nota eles. Cadê o desgraçado? Isso pode estar no complexo. Shadow 1, qual é a estimativa pro comboio? 07. O comboio tá a 7 quilômetros. É melhor vocês correrem pra fazer a extração. Eu vou falar com o Rodolfo. Faz isso. Graves, a extração tá a caminho. O último lugar que a gente vai procurar é no complexo. Copiado? Movimento no complexo, gente. 07 copiado. Fica na sua visão até a gente limpar a área. Shadow 1, tropas em contato. RPG! Tem inimigos que já vem dar. Shadow 1, os alvos estão na caixa d'água. Divisão, atirando nos aliados. Ajuda eles agora. Acertaram o Ghost. Acertaram os aliados. Servis, recebem os nossos homens agora. Tira nos inimigos. Acham nosso pessoal. Rápido. Derruba a caixa d'água. Waves estão cercados aqui. Acerta a caixa d'água. Não parem de caminhar, Waves. Vamos! O que? De olho para a movimentação. Todo limpo. Goose, não tem movimento. Qual é a situação aí? Mandando bala. Ele tá bem. A bala acertou a blindagem. Sim. Sorte que a sua mira não é uma merda que nem a deles. Entendido, 07. Atenção. Estão liberados para ir até o complexo. Mas o portão tá bloqueado agora. Copiado. Você pode dar um jeito, né? A gente abre caminho para vocês. Segura. Ih! Você tá doido. Goose, portão liberado. Vocês podem prosseguir. Copiado. Há caminho agora. Tem pessoal inimigo no pátio. Protege os nossos homens. Essa parada de apoio aéreo é foda, né, velho? Goose, não tem movimentação. Copiado. A gente tá indo para a entrada agora. Ok, tô vendo vocês. Atenção, o comboio tá a 3 quilômetros. Vocês precisam se apressar. Copiado. Alejandro, cadê a extração? Faltam 5 minutos. Vai ser apertado. Vamos se mexer, então. Porra, uma... Caralho, o cara não morreu. E se visca com o cara ali. Tem mais inimigos vindo no pátio. Fogo nele. É uma certa inconstrução. Aliado, cara. Puta merda. Tô ficando louco. Pelo Noroeste. Ah, por isso que eu não tô vendo. Esses caras aqui são aliados. Acho que pode ser ele. Sim, é o Hassan. Tem mais inimigos vindo no pátio. Fogo nele. Eu vi o Hassan. Shadow 1. É o Hassan mesmo. A gente tá indo até ele. Ele foi pra dentro. 07 copiado. A gente cobre vocês. O alvo foi pra dentro. Construção a sudoeste. Primeiro andar. Eles vão pegar ele. Seguir na cobertura. Agora! Quem são vocês, porra? Forças especiais mexicanas. Você vem com a gente. Shadow 1. Bravo 07. Acabou. Repetido. Acabou. Alvo assegurado. Boa. 7 copiado. Qual é o estado... Até que enfim pegamos essa raça. 1 aqui. A extração tá a 2 minutos. Alejandro, qual é a ordem? Eles tão com o cartel. Podem abrir fogo. Shadow, copiado? Sim. Equipo de exército mexicano. Com o seu... De vir. Vou liberar... Pode vir, então. Pode vir, caralho. Pode vir. Toma aí. Uou. Mando? Quem mais? É amigo ou inimigo aqui? Tchau, fi. Tchau. Tem um cara aqui? É a impressão minha. Não. Onde mais? Tem mais? Tem movimento na área. Todas as estações. Os alvos foram abatidos. A área tá liberada. Shadow 1 copiado. A extração tá aqui. Gostei dessa arma aqui, mano. Boa demais. Sou major. Me soltem a cara. Cala essa sua boca. Vocês vão pagar caro por isso. Bem na hora, irmão. Eu nunca ia deixar vocês pra trás. A extração é por Almeida. Acho que vai ter resistência em apoio aéreo. A gente consegue. Tá no pronto? Vai. Shadow 1 copiado. Vindo pra baixo. Muito bom. Pegamos o Hassan. É, o agente não tem pra ninguém. Disse o que eu tô falando, Shadows. Ah, como eu adoro isso. Central, chama o general. Pronto. Prince, sou eu. Qual é a boa? Deu certo. Tamo levando ele pra base, nesse momento. Não demora. A gente não vai ter muito tempo. Fiquei entendido. Tamo chegando na cidade pelo norte, pessoal. Tô no aguardo. Atenção, os aliados pararam na estrada. Todas as estações, por que tão demorando aí? Shadow 1 tem movimento no posto de gasolina adiante. Deve ser o cartel. Marcando agora. Copiado. Vamos dar uma olhada. Se prepara pra ir. TV. Olha aquele posto de gasolina pra gente. Tá, tô vendo. Nave. Dá uma checada no posto de gasolina. Copiado. Checado a área. Tem várias pessoas na área. Procura gente armada. Tem várias pessoas na área. Não tô vendo nenhuma arma. Vários desconhecidos. Sul do posto de gasolina. Tem nada, por enquanto. Então vamos mandar ver de uma vez. Todas as estações não têm ameaças na área. Vocês podem seguir agora. Shadow 1 copiado. Tamo indo. Ou esses caras tão bem escondidos. Shadows, o pessoal em solo tá avançando. Cubram eles. Ah, tem um cara cruzando a estrada. Que porra ele tá fazendo? Shadow 1, talvez tenha um problema aqui. Quita a TDMI Camino. Rodeio, rodeio, dá voo. Veículo no sul. O que é isso, mano? Eles tão no cruzamento. Sai, sai. Tem gente armada no cruzamento. Shadow 1, cuidado onde atiram. Armaram pra eles. TV, senta o dedo. Precisa nossos homens. Parece que os aliados estão no movimento. Cobertura, cobertura. Todas as situações vão atirar agora. Perigo próximo. Tem sinais de vida depois. Shadow 1, tudo certo. Ação assegurado. 07, copiado. Coronel Vaz, qual é a situação? Vamos aí. Bombona pra vocês. Valeu, ele era amigo, cara. Achei que era inimigo. Os caras tão usando a roupa muito parecida, pô. Provimento dos aliados. No terraço do restaurante. Coronel Vaz, chamo os helicópteros. Tá, copiado. Encarregado. Victor 3-1 falando. A gente precisa distração imediata no terraço do restaurante. No leste. Movimento no morro. Aqui tem os amigos. RPG! Abaixa! Quer saber, mano? Pera aí. Tem cartel na igreja. Tô vendo o RPG. Copiado. Igreja. Te vi. Acerta os caras do cartel, mas não tira na igreja. Vou te decidir isento. O hatch é 3 minutos da perna. 5 minutos. RPG, cuidado. Todas as estações. Pássaros de estação chegando em 5. Aí sim. RPG! Boa, acertou. Acertou direto. Armas prontas. RPG! Acertou do RPG. Veículos do Nordeste, perto do cemitério. Estão me atirando aqui. Não, cara. Apertei errado. Eu não estou atirando da gente. Nossa, que sorte. Contato. Tem gente indo para o posto de gasolina agora. O cartel está aqui dentro. Caralho, o cara é de ferro. Não morre não, mano. Eu não vou dar contao. Eu não vou dar conta com a luz. Mas que merda! Demanda? Aonde? Vamos ver se tem mais. Parece não ter mais ninguém Travo 07, chegou um aqui Ameaças abatidas Cuidado, tem poucos suprimentos Economize munição Sargento, e aí? O Hassan tá seguro E é um pé no saco Vocês são tão inúteis quanto suas armas de guerra Travo 71, pode calar a boca do Hassan Você encheu o saco Busquei ele Cuidado O campo de futebol Confiado Ataca aqueles morteiros Equipe de morteiros abatida Acertou Pessoal inimigo a sudoeste Pode atirar em todos eles Na mosca Lá vai chumbo Acertou Acertou Direto Equipe de morte aérea Ixi, aí fudeu Aperte aqui agora Depois que eu morro que avisa Pode atirar em todos eles Na mosca Equipe de morte aérea Acertou Acertou Voa Acertou Voa Eu tenho um posto Chegando a sudoeste Coviado Eles tão mandando tudo o que eles tem Melhor Assim a gente acaba com essa merda E não vai Nem sei Volga munição aqui Tô quase sem nada Preparem as outras A gente vai entregar Aquele blindado está a norte da estrada Putz, é foda Se concentrar nos caras lá embaixo Ao mesmo tempo Saber que tem míssil vindo Pessoal inimigo a sudoeste Pode atirar em todos eles Na mosca Vem carregando Equipe de morte aérea Aperte no campo de futebol Ele tá encarmado ainda pelo doeste agora Alejandro, cadê a extração? A munição tá quase acabando aqui Acertou Aquele blindado está a norte da estrada Ah, mano, qual é? Eu não apertei o sinalizador, velho Caramba, guys Essas missões aqui desse jogo Tão difíceis, velho Elas estão desafiadoras Tem um helicóptero chegando a sudoeste Coviado Melhora Assim a gente acaba com essa merda Em uma data A gente acaba com essa merda Outra pessoa está aqui A gente acaba com essa merda Foi barato Foi barato, saca A gente não vai se entregar Eles estão mirando na gente Acertou Tem inimigos no prédio da escola. É um mirando na gente. É um mirando na gente. Tirando aqui. Caramba, mano. Cadê os caras? A gente está na mira deles. Tô vendo o mirando na gente. Tô vendo uma equipe anti-aérea. Oeste da escola. Pro sul, no prédio da escola. Tem um mirando na gente. Equipe anti-aérea abatida. Estão atirando na gente pro sul, na escola. Todas as estações. Hatch 3-1 falando. Tem cartel perto da escola. A gente está chegando pelo sudoeste. Estamos a 30 segundos. Atendido. Atendido. A coisa vai estar feia por lá. A gente vai continuar na área para dar cobertura. Copiado? Copiado. Estamos indo agora. 3-1. Ligo. Distração em 30 segundos. Aqui é fino. Equipe anti-aérea. Norte da porta. Caramba, eu estou sem bala. Aqui. O último peito. Mísseis. 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 Equipe anti-aérea derrubada. Mísseis. Tem um blindado bloqueando a saída. Preciso de suporte aéreo agora. Devia acerta aqueles blindados. Não desses idiotas, você dá conta que a raça é nossa? No norte. Tem blindados atravessando a fonte. Tem mais um... Caralho, o cara bugou ali, velho. Norte. Eles estão mirando na gente. Norte. Estão mirando. Resolv. Rádio, três, um aqui. Estamos na área. Três, um copiado. Céu fica a oeste do crédito. Os homens estão na área. Três, um, entendido. Bravo, 07. A extração está na área. Chega a... Céu fica a... Estão esperado. Chega a... Copiado. Tão ruim agora. Gol, sol, jure. A gente tem que ir. Vamos. Copiado. Tão muito. Copiado. Bem na hora. Copiado. Bravo, 07. Zé assegurado. Tudo limpo pra você. Tão ruim. Céu fica a... Céu fica a... A caminho. Pra dentro. Vamos. Isso vai dar um recado pro cartel, né? Vai sim, irmão. Eles perderam muito mais do que soldados hoje. Como achei. Perderam reputação. As notícias voam em Ladalmas. 3-1. Tudo pronto. Shadow 1. Hatch 3-1 aqui. Pessoal em carregamento assegurado. Vamos receber agora. Aí sim, caralho. Copiado 6-1. Shadow de movimento. Aê. Conseguimos. Depois de várias tentativas erradas. Caramba, essas missões tão difíceis, velho. Nossa. Difícil de identificar aqui os alvos. E o jogo crashou depois dessa missão. Descobre. Tão conseguindo beber? Tão. Pronto. Certo. Tô mal vivo, pessoal. Você fala árabe? Não. Tarsa? Não. Imaginei. Então eu vou falar a sua língua ridícula? Porque vocês são uns pobres, coitados, sem educação. Tá vendo? A gente começou com o pé esquerdo, Hassan. Eu sou um oficial das Forças Quds. Você é o chefe de uma organização terrorista estrangeira. Eu digo o mesmo de você. Me fala qual é o seu alvo, Major. Qual era o seu alvo quando eles mandaram mísseis pro meu país? Deixa eu ver. Deve ter sido pra acabar com você. Tão desaforado e desbocado. Vai aprender a me respeitar quando a sua nação queimar. Você tá envolvido com o cartel, Hassan. Se você sumir, ninguém vai se dar a porra do trabalho de procurar. Não tenho dúvidas que me torturar faria você feliz. De quem você pegou os mísseis americanos? Não interessa de quem eles eram. Eu quero saber pra onde eles vão. Olha ao seu redor, Hassan. Você pode fazer parte da cadeia alimentar? Ou começar a falar? Eu sou um refém aqui. Isso é ilegal. Ser um prisioneiro de guerra. Nossa guerra não é com o México. Eu não quebrei leis. Esses homens e seus comandantes que são os infratores. Você e o seu queridinho Gorbrani quebraram todos... Fala o nome dele! Vocês executaram ele e vão pagar pelos seus crimes. Sou Deus pra ajudar vocês agora! Botem esse desgraçado em custódia permanente. Ou então matem ele de uma vez. General, matar o Hassan é um ato de guerra. E segurar ele é ilegal. Por agora, não tem o que a gente fazer. Eu quero saber se você tem um plano concreto, Maxwell. Eu tô nisso agora. Espera. Senhor, deixa eu resolver isso. Não tem nada que eu queira mais. Mas a Laswell tá certa. Sem provas. O jeito é soltar ele e ver pra onde ele vai. Ele tá bem aqui. Você tá brincando. Não tô não, solta. Tem algo útil no celular dele? Afirmativo. Tenho uma pista. Boa. Leve. Nossa, esse trabalho todo pra soltar o Hassan, mano. Afirma, cabrão. Puts. Os dados que a gente pegou do celular do Hassan doméstico passaram por uma torre na costa da Espanha. O Hassan tava falando com alguém lá quando a gente pegou ele. O sinal veio de uma criação de peixes que o cartel usa pra contrabandear. O lugar é remoto e na água. Perfeito pra mover carga ilegal. Incluindo mísseis. A gente tem que chegar e ver se os mísseis estão lá. As imagens mostram pelo menos quatro estruturas em um farol. Temos que checá-las, mas o cartel tá em peso lá. Com o equipamento certo, a grama alta pode servir pra se esconder. Traje esquilhe. Exatamente. Eu vou ficar de olho na costa e providenciar a extração. Você não devia estar sozinha, Kate. É perigoso demais. Quanto mais gente, mais perigoso. Não temos jurisdição aqui, John. É melhor assim. Essa missão não é oficial, é... Por nossa merda. Eu acredito que quando estiver em posição, vamos achar os mísseis antes que o Hassan leve eles pra nossa casa. Bom, continuando ali que o jogo crashou. Bora continuar aqui. Não sei por qual motivo o game crashou. Lançamento, né pessoal? Lançou hoje. Normal. Watcher 1 pra Bravo. Eu tô em posição a meio quilômetro da costa. Tô vendo estruturas. Qual a sua situação? Caramba. Até a Leso brigando. Lutando. Estamos vendo os armados escondidos na grama. Fogo liberado. Matem quando der. Ok. Espera. Gas. Sem vento. 200 metros. Comigo. Caralho, achei que era o Gassman esse. Achei que era ele. Tive que levou um tiro desse, né? Bravo. Você me ouve? Nossa, a camuflagem. Menos 2. Muito bom. Avancem pra ver o que descobrem. Tô vendo o patrulho e alguns soldados ali. Ok. Usa o zoom, sargento. Vamos ver com quem a gente tá lidando. Beleza. Mas eu vou pausar por aqui, guys. Bom, jogo crashou. Deixei só continuar ali ao iniciozinho dessa missão. Mas a gente continua no próximo episódio, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal pra ajudar a gente. E comente aí nos vídeos que vocês queiram ver mais no canal, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.